Hora da nossa dica da semana, direto aqui da fábrica dos óculos. E hoje nós vamos falar de óculos de grau e de uma marca que é pura informação de moda. Nós vamos falar da Coach, a Coach que todo mundo sabe, que é uma marca muito bacana, de super qualidade. E, ó gente, pasmem, a Coach tem uma linha de óculos lindas. Tanto dos solares, como eu mostrei na semana passada, quanto dos de grau. Como vocês sabem, o óculos de grau hoje em dia, ele é um acessório de moda e ele traz muita informação de moda. Então a gente pode usar um óculos de grau com muito estilo. Um desses aqui, lindos, que tem aqui em várias cores, o meu escolhido foi este. Eu achei ele incrível. Achei que é um óculos que tem atitude e ele veste muito bem para vários formatos de rosto. Um outro que eu achei também lindo foi este aqui. Que tem essa armação toda em print animal. E para aquelas mais tradicionais, nós temos o rosé. O rosé que fica assim, ó, ele dá uma leve transparência, mas ele não passa desapercebido. Uma outra novidade que a Coach trouxe são os óculos com clipom. Olhem aqui, ó gente. Normalmente, os óculos com clipom, eles não têm modelos muito arrojados. Mas a Coach fez modelos lindos. E para quem não sabe o que é o clipom, é o seguinte, ó. É um óculos de grau, tá? Que ele vem com... a gente faz a lente e ele vem com esse acessório aqui, que deixa ele de sol. Então, a gente faz o grau na lente e ao mesmo tempo tem um óculos solar. É um dois em um. E os modelos estão lindos. Olhem que lindos os modelos que a Coach apostou no clipom. Ó, esse aqui também está maravilhoso, ó. Então, a gente não precisa mais fazer um óculos de grau e um óculos de sol. Faz tudo num só. Olha aqui, ó. Tu tem os dois em um só. E esse aqui, ele tem esse imãzinho, tá? Ele tem uma noção bem retrô. Ó. Super fácil de colocar. A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim. De encontro com a Nova York. A uma quadra da Benjamin Constant. Trabalha com as melhores marcas. Os melhores preços. Possui laboratório próprio. E aqui a gente sempre encontra o óculos ideal para o nosso rosto.